Respeito o flow, porra, flow, aí ó. Olha, tô passando aqui rapidinho pra informar vocês que os canais oficiais estão na descrição, viu? Então, assim que você acabar de assistir nosso vídeo, vai lá e se inscreve no canal deles também. É só um clique e ajuda bastante a chegar a mais pessoas. Não esqueça de comentar também sobre o vídeo. Vou acompanhar cada comentário. Vamos interagir, galera. Agora assiste aí. Fui! Porra, ser um cara simpático. Mano, mas é isso que é foda, velho. Tipo assim, o bagulho da música da banda, assim, eu era fissurada. Ô, eu já teve vezes, mano, dos meus pais. Pai, mãe, eu amo vocês, tá? Mas eu vou falar essa parada aqui, casudo. Já teve vezes dos meus pais, tipo assim, trancaram e falaram assim, velho, você não vai sair, você não vai ensaiar, você não vai, você não vai. Porque, tipo assim, os caras trabalhavam, só podiam de noite. E aí ele, ah, porque você não vai sair à noite. Meu pai era esse cara, tá ligado, desesperado, pai de três garotas e, tipo assim, sem saber o que ia acontecer com elas na rua. Com históricos familiares, assim, muito agressivos de estupro, de minha mãe, tipo, uma realidade muito doida também com essa coisa do machismo, tá ligado? Então eles eram realmente neuróticos com a gente e fora que eram pastores. A primeira vez que meu pai começou a ver que eu bebia, que eu fumava, tipo, porra, ele passou mal, tipo, era uma coisa absurda, assim, sabe? Então, é... Ah, depois é, deve ser, é que assim, você falou que ele não pastoreia mais. É, ele decidiu não querer mais isso, porque... Mas, assim, quando ele viu você tendo sucesso, fazendo o que tu faz aí, como é que, tu sabe dizer como é que foi isso? Cara, a gente se afastou nessa época, eu fugi de casa mesmo, assim. E quando tu veio pra São Paulo? É, foi fugir de casa, não foi, tipo, ah, vou me mudar pra São Paulo, beleza, beleza, vai lá, tipo, ok, foda-se. Não, véi, eu tive uma treta com meu pai muito grande, tá ligado, quando eu tinha 17 anos, e com a minha mãe, assim, sem saber o que fazer, ela sempre foi uma mulher, assim, muito submissa, muito, sabe? Hoje em dia, ela é a fodona do rolê, mas, tipo, assim, a minha adolescência inteira, eu vi minha mãe com essa coisa da opressão, do machismo, dessa parada, de, tipo assim, de não ter fala, tá ligado? Então, eu peguei, olhei aquilo e falei, véi, eu vou ter que mostrar pra eles de outro jeito, tá ligado? Se eu ficar aqui, é igual eu e o Freud, a gente sempre conversa, véi. Você só vai conseguir provar um bagulho na hora que você sair da casa dos seus pais, e pra eles, eu quero dizer, sabe? E mostrar pra eles que você tá vivendo numa boa sem eles, tá ligado? E mesmo assim, às vezes, você não prova, tipo, você prova, mas eles não entendem. Imagina, imagina, enquanto você não tá ali, tipo, sei lá, véi. Mas, enfim, e aí foi esse processo de, tipo assim, fugir de casa, esperei realmente meu pai sair, e sair fora, e, tipo, nunca mais voltei, desde os 17 anos, fui morar num lugar, fui morar em outro, fui morar em Ribeirão, não tinha casa, falava, amiga, pelo amor de Deus, deixa eu dormir na tua casa. Ela, amiga, vem morar aqui, tipo, minhas amigas sempre foram maravilhosas comigo, tá ligado? Entendiam a família opressiva que eu tinha. Legal esse corte, né? Lembrando que soltamos até 5 cortes por dia. Dá uma olhadinha se você gosta desses dois que estão aparecendo aí na sua tela. Fora que você também pode entrar direto no nosso canal, assim terá muitas outras opções. Tem também os cortes oficiais na descrição. Bom, é isso. Amanhã tem mais vídeo pra vocês. Ative as notificações pra receber. Sua inscrição também ajuda muito. Beijo!